E você vai ver agora que um estudante do curso de medicina é suspeito de furtar analgésicos de uso restrito que podem causar dependência e até provocar a morte em caso de uso indiscriminado. O caso será investigado pela Polícia Federal. O estudante do quarto ano da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás foi preso em flagrante por agentes da Polícia Federal dentro do Hospital das Clínicas. Ele é suspeito de furtar da unidade de saúde analgésicos de extrema potência e outros medicamentos utilizados em casos de intoxicação por narcóticos cujo uso é proibido ou permitido apenas como prescrição médica com retenção de receita, como morfina e heroína. O estudante tem 29 anos e a princípio não poderia acessar as áreas onde ficam os medicamentos furtados. Porém, segundo a investigação, que corre em sigilo, ele acabou entrando, alegando participação em projetos e para observar procedimentos médicos. Segundo a investigação, o estudante de medicina conseguiu furtar do HC pelo menos 42 frascos e ampolas de medicamentos de uso restrito. Ele foi preso com um kit de remédios em mãos. O rapaz deve ser indiciado por furto qualificado, tráfico e uso indevido de drogas. Ainda de acordo com a investigação, o estudante de medicina foi colocado em liberdade provisória após prestar depoimento na PF. Entre os medicamentos furtados está o fentanil, um analgésico de curta duração e que vem sendo utilizado de forma indiscriminada como uso recreativo. O remédio provoca dependência química. A médica Jaida Bento, de 26 anos, foi encontrada morta dentro do Hospital Estadual de Pirenópolis, onde trabalhava. A polícia civil que investiga o caso, diz que ela estava ao lado de uma seringa suja de sangue e de um frasco de fentanil. Segundo esta farmacêutica, os remédios furtados do HC são opioides, analgésicos e sedativos potentes que são de grande risco para a saúde humana. Uma parada respiratória, uma overdose. Sabemos que esses medicamentos, quando eles circulam sem a orientação médica, sem a orientação do farmacêutico, eles infelizmente são para uso indiscriminado. O uso recreativo que oferece, inclusive, risco de vida a quem o faz. Especialistas sempre costumam dizer que é um entregador de nicotina de roupa nova.